Agradecer ao médico Mauro Gomes, médico pneumologista do Hospital Samaritano em São Paulo. Doutor Mauro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por estar aqui conosco na Tati. A gente tem acompanhado em dias bem complicados, né? A CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, voltou a registrar a qualidade do ar em Ribeirão como muito ruim durante todo o dia de ontem. Uma temperatura elevadíssima, nós chegamos aí a 38 graus em determinado momento do dia. Sem contar fumaça, foligem que tem acontecido e ocorrido muito aqui na nossa região. Nós tivemos incêndios gravíssimos aqui. A rodovia Anguera, na semana passada, ficou interrompida por horas, inclusive, também. Quer dizer, baixa umidade, presença de fumaça constante das queimadas. Quais as consequências para a saúde, de uma forma em geral, doutor Mauro, especialmente dessa fumaça provocada pelas queimadas? Bom dia a todos os amigos de Ribeirão Preto, da Rede Tati. É um prazer participar de novo aqui com vocês. Prazer é nosso. Essa questão do ar seco e mais poluído, também nós vivemos aqui em São Paulo há alguns dias, algumas semanas, por conta de uma queimada no Parque Estadual. Essa questão desse material particulado, que a gente chama que fica em suspensão no ar, ao ser inalado, ele penetra o sistema respiratório e leva a graves consequências, não só na respiração, mas também no coração e na circulação. Os materiais mais grosseiros, que a gente chama de partículas mais grosseiras, que tecnicamente recebem o nome de P10, acima de P10, elas acabam ficando restritas nas mucosas do nariz, na região do nariz, não penetram o pulmão. Mas as partículas mais finas, especialmente menor que 2,5, entram dentro das células do pulmão, passam pra circulação e levam uma inflamação nos pulmões, levam uma inflamação nos brônquios, que são os canais que levam o ar que a gente respira pra dentro dos pulmões, levam uma inflamação também na circulação. Então as pessoas ficam com aquela costumeira irritação no nariz, na garganta, aquela irritação nos olhos. As pessoas mais sensíveis podem apresentar irritação na traqueia e nos brônquios, então ter crises de asma. As pessoas que já têm enfisema no pulmão, bronquite crônica, apresentam crises. As pessoas podem ter mais repercussões no coração, então arretimiza no coração, até infarto agudo do miocárdio, por conta de excesso de poluição. A própria Organização Mundial de Saúde relata nas suas estatísticas que cerca de 2 milhões de mortes no mundo poderiam ser evitadas por ano por conta da redução da poluição. Doutor, eu vou pedir pra reprisar essa imagem, o senhor vai ver, essa imagem o Valmir Bononi, nosso editor, que fez é de ontem. Tira a taja, por favor, Flávia. Dá uma olhada, doutor, amigos, ouvintes e telespectadores que estão acompanhando pela TV. Como é que estava ontem à tarde? Só ontem à tarde, quer dizer, é ontem de manhã? Ontem pela manhã. Um tempo, assim, muito nebuloso, né? Muito pesado. Essa névoa de fumaça, doutor, invade as nossas casas. Mesmo dentro de casa, as pessoas podem sofrer as consequências? Sim, porque é dentro de casa onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Então, o ar poluído entrando no interior das residências pode levar às consequências. O ar seco também é muito irritante, né? Porque essa questão da falta de chuvas nessa época do ano associada à poluição, essa combinação de fatores é que acaba sendo uma bomba relógio para os nossos pulmões. O ar seco e o ar poluído, eles são muito irritantes dos broncos. Então, as pessoas realmente têm consequências. Pode observar que a ida ao pronto-socorro de crianças, adolescentes, ou pessoas que já possuem asma ou outras doenças respiratórias aumenta nos períodos em que aumenta a poluição nas cidades. Quer ver, Renato? O doutor Mauro Gomes, direto de São Paulo. Doutor Mauro, prazer falar contigo, estar aqui no programa. Entre outras coisas, obviamente, a gente tem que respeitar essa época de secura, né? Esse tempo seco, extremamente poluído. A gente sente no ar o clima pesado, o peso da poeira, essa coisa toda, que acaba prejudicando a saúde humana. Por outro lado, os médicos também recomendam que você não pode ficar parado. Você tem que fazer exercício, você tem que tomar o sol como fonte de vitamina D, etc. Como balançar esse tipo de coisa e quais os horários que são apropriados para você fazer, dar uma volta, se expor ao sol, enfim, fazer a movimentação física. Posso incluir aqui? O Glauber está fazendo uma questão aqui via rede social, doutor. E quem trabalha na rua, quais são as medidas que devem ser tomadas? Acho que tem muito encontro que você está falando aí também. Isso inclui, inclusive, beber água, se alimentar, hidratar, hidratação que a gente fala. Excelente questão, porque uma coisa a gente não consegue, como pessoa e como individualidade, mexer na poluição como um todo. Isso é uma questão de saúde pública. O que nós podemos fazer individualmente para minimizar esses riscos? A questão do uso das máscaras que nós temos tido por conta da pandemia ajuda nesse enfrentamento dos efeitos da poluição. Porque essas partículas mais grosseiras, especialmente essas máscaras N95, PFF2, que são as máscaras mais recomendadas para o controle da pandemia, elas evitam também a inalação dessas poeiras e dessas fuligens. Então, a utilização de máscaras, mesmo no ambiente externo, se, do ponto de vista do coronavírus, o risco de transmissão no ambiente externo, em meio ambiente aberto é menor, mas a utilização da máscara vai ajudar em muito em minimizar os efeitos da poluição que a pessoa pode enfrentar ao caminhar, ou principalmente, aquela pessoa que trabalha no ambiente externo, como foi comentado pelo ouvinte. Essa pessoa, muitas vezes a pessoa é um vendedor que tem que estar na rua, é um guarda, um policial que tem que estar na rua o tempo todo, é uma pessoa que está exposta o tempo todo à poluição. Então, a utilização da máscara ajudaria nesse sentido. Dentro de casa, a gente sempre pede para ficar os ambientes muito bem ventilados, isso é importante. Para minimizar o ar seco, o ideal seria se as pessoas tivessem aparelhos de umidificação no ambiente. Lembrando que esses aparelhos de umidificação não podem ou não devem ficar ligados o tempo todo, porque o excesso de umidade também traz prejuízos à saúde. Deixar no ambiente por cerca de uma, duas horas, revezar esse aparelho entre os ambientes da casa. São aparelhos mais caros e muitas vezes as pessoas não têm disponibilidade. Então, o que a gente recomenda, embora sem a mesma eficácia, mas já ajuda, é colocar potes, baldes ou bacias com água nos ambientes para umidificar, ou estender uma toalha molhada para umidificar o ambiente. São situações que podem minimizar isso. Doutor, então quer dizer que a velha e boa toalha molhada na janela ainda faz diferença, é importante? Ajuda, ajuda sim. A gente não tem estudos científicos que mostram a real eficácia. Mas entre fazer isso e não fazer nada, é melhor fazer. Mal não vai fazer você estender a toalha molhada para umidificar o seu ambiente. Isso é uma atitude saudável. Os exercícios ao ar livre, por exemplo, são recomendados? Existem períodos do dia que não devem ser feitos, doutor? Você evitar fazer exercícios em vias muito movimentadas de automóveis é bom. Se você puder realizar isso num parque, num local mais afastado das vias de maior movimento, é bom porque você evita os poluentes que estão saindo dos escapamentos dos automóveis. Evitar fazer essas atividades nos períodos de maior movimento de carro. Por exemplo, no período da manhã, onde se concentra o maior trânsito, no final da tarde, onde se concentra o maior trânsito. Então, se você puder fazer o bem de manhãzinha, quando não chegou o trânsito, ou no meio do dia, onde o trânsito é menor, ou no período noturno, seria melhor para se evitar o contato com maior concentração de poluentes. Doutor, existem grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias? Sim, sim. Existem os grupos mais suscetíveis, especialmente as pessoas que já possuem doenças respiratórias crônicas. Pessoas que possuem asma, que popularmente é conhecida como bronquite. Pessoas com enfisema no pulmão, cujo nome da doença nós chamamos por DPOC. Pessoas que têm fibrose no pulmão, ou outras doenças respiratórias crônicas. Com a inalação desse ar mais seco e poluído, essa irritação que é levada para dentro dos brônquios, essa poluição que é levada para dentro dos brônquios, irrita os brônquios, irrita as células dos pulmões, e as pessoas acabam tendo crises de falta de ar. Muitas delas precisam ir ao pronto-socorro para minimizar isso. Alguns são até internados. Então é importante que as pessoas que possuem já doenças respiratórias crônicas não abandonem o seu tratamento. É muito comum a gente observar pessoas com asma, por exemplo, que deixam de tomar os seus remédios regulares porque não estão tendo crises. E a asma é importante que as pessoas mantenham o tratamento fora da crise, porque é o tratamento fora da crise que previne que ele tenha uma crise, especialmente uma crise mais grave. Só para você ter uma ideia, no Brasil morrem cinco pessoas por dia por crise de asma. Então é importante que as pessoas mantenham o seu tratamento regular, principalmente nessa época de tempo seco e mais poluído. Essas cinco pessoas, essas cinco mortes diárias, doutor, acontecem mais, que é uma média, óbvio, acontecem mais nesse tempo de secura, nesse tempo sem chuva? Olha, historicamente, não só no Brasil, mas no mundo todo, as pessoas que têm doenças respiratórias sofrem mais nessa época, começa no outono, lá para o mês de maio, e se estende até o mês de setembro, aqui no Brasil. Então é muito mais comum, não só isso, as pessoas internam mais por pneumonia, se morrem mais de pneumonia nessa época, não estamos falando de Covid, estamos falando, historicamente, fora a Covid. Doutor, o senhor é um pneumologista com notoriedade muito forte no meio, seria e é um sacrilégio, que eu vou cometer o sacrilégio de perguntar, animais domésticos sofrem o mesmo tanto que sofre o ser humano ou não? Olha, eu não saberia dizer especificamente de animal doméstico, porque não é minha área de atuação ao veterinário. Agora, entendendo-se que o organismo trabalha de maneira, especialmente esses animais gato, cachorro, os animais mais comuns que se tem em casa, o sistema orgânico é pouco parecido com o ser humano, é bem possível que eles sofram os mesmos efeitos. A gente sabe que tem gato que tem asma, cachorro que tem asma, ou doenças cardíacas, então é bem provável que os efeitos da poluição atinjam os animais também, mas eu não teria dados para te fornecer especificamente dos efeitos nos animais. Sim, e a convivência com esses animais para o ser humano, ela se torna mais prejudicial nessa época? Até porque eles soltam pelos, né? Depende da sensibilidade individual. Não são todas as pessoas que têm alergia aos elementos dos animais, né? Você citou o pelo, o pelo é o menos importante para provocar alergia. Principalmente gato e cachorro, as pessoas que são alérgicas, são alérgicas à pele que descama do animal, então o animal pode ser pelado em termos de pelo, ele pode provocar alergia mesmo assim, porque a pele do animal que descama é a saliva do animal, é a urina do animal que são os principais, que contém as principais substâncias que provocam alergia. Então, não são todas as pessoas que vão sofrer com isso, mas as pessoas alérgicas, especialmente aquelas que têm asma documentada, que pode ser pelo fator presente na pele, na saliva ou na urina do animal, somente essas pessoas podem ter algum prejuízo em relação a isso. Doutor Mauro Gomes, muito obrigado mais uma vez, sempre honrado com sua participação, valiosíssima participação, e a gente espera em breve tê-lo no programa novamente, direto do Hospital Samaritano em São Paulo, médico pneumologista. Bom dia para o senhor. Bom dia, César e José Fernando, sempre um prazer participar aqui da Rede Tati, fico à disposição para esclarecer as dúvidas. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Um abraço para o senhor. Agora, 8h21. A gente volta. Um abraço para o senhor. Um abraço para o senhor.